Olá, bem-vindo ao meu blog. Aqui você vai ter entrevistas, informações sobre os grandes restaurantes de Brasília, os que eu considero melhores. Não necessariamente os mais sofisticados ou caros, mas do simples ao exótico, ao caro. Você vai saber por que eu frequento cada um. Você vai conhecer os grandes médicos de Brasília, na minha opinião, eu que transito tanto nesse meio, entrevisto cada especialista com um coração cheio de orgulho. E vale a pena dividir tudo isso com você. Você vai ter muita motivação para aqueles dias que a barra pesa, que é difícil superar o obstáculo a cada momento, a cada semana. E vai ter também informações, notícias, entrevistas sobre gente de Brasília. Gente que faz a cidade, que se faz na cidade, com muitos elementos de empreendedorismo, com muita história de superação, mas especialmente gente que ama essa cidade, como eu e como você. Super bem-vinda! E aí E aí